Música Venha cá que eu tenho uma surpresa pra tudo. Por quê? Surpresa. Esse filme é uma novidade no cinema do Claudio, no cinema que eu faço com o Claudio, porque é baseado num romance do Chico Sá, os argumentos dos outros filmes. Amarelo Manga, Baxio e Febre do Rato sempre são argumentos do Claudio desenvolvidos como roteiro pelo Wilton Lacerda. Aqui a gente tem um argumento do Chico, o que trazia um universo de alguma maneira novo. Eu e o Chico estudamos na mesma faculdade e a gente tem um sonho de fazer alguma coisa juntos. Então, quando ele começou a escrever o livro, que é uma semi-biografia dele, a gente compartilhou essa construção desse livro, porque a gente já tem como objetivo de a gente fazer um filme e a gente escolheu esse pra fazer. Então, o livro e o filme, eles andaram juntos. Música 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 Música